A gente tem aqui ó, uma coisa interessante, nós vamos fazer aqui uma análise de algumas fake news que foram divulgadas aí na internet, tá? A gente tem aqui a primeira fake news, né, que nós vamos ler aqui hoje, é do Carlos Bolsonaro falando assim A primeira coisa que o rei me disse foi pra cuidar da Amazônia, firma Lula, daí embaixo Desmatamento da Amazônia e no Cerrado bate recorde para fevereiro, diz o INPE Tipo, cara Isso aqui, a gente precisa rir de coisas como essa porque a gente sabe que os piores sobem ao poder, né? E por que que os piores sobem ao poder? Os piores sobem ao poder porque lá quando eles estão fazendo campanha, eles falam o que vocês quiserem ouvir Eles falam o que vocês quiserem ouvir E eu acho que a gente pode fazer um paralelo aqui até com a nossa realidade aqui mais próxima O mercado de jogos, né? Vocês lembram daquele jogo? Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele jogo? Que o cara vai pro espaço lá No Menos Sky, obrigado Vinícius, beijo meu querido O No Menos Sky, né? Os caras entrevistando o cara do No Menos Sky lá Ô, e aí? Vai ter multiplayer? Vai Vai ter guerra? Vai Vai ter arma? Vai Vai ter não sei o que? Vai O cara tava lá, irmão, obrigado por quem falou No Menos Sky Realmente, eu esqueci, desculpa O No Menos Sky ficou legal O No Menos Sky, ele com certeza, ele saiu daquela parada que ele... Daquela aura negativa que ele teve, né? Quando lançou, porque não teve nada daquilo O jogo lançou bem quebrado e tal Na verdade ele não lançou quebrado Ele lançou sem um monte de coisas que era pra ter no game, né? Mas foi um jogo que, com o passar do tempo, né? Eu até joguei um pouco depois Joguei ano passado com a galera lá do Discord Joguei e o jogo realmente ficou... Tá legal, tá bem legal o game, né? E aí a gente pegou E a gente vê esse paralelo, né? Quando o cara tá lá querendo fazer pré-venda do jogo Ele fala o que tu quiser ouvir Os políticos, esses políticos, eles vão falar a mesma coisa pra você Por exemplo, a gente tem aqui uma outra... Deixa eu ver... A gente tem uma outra fake news aqui Que é o seguinte, né? A Bridgestone anuncia demissão de 600 funcionários E fim de produção para carros no ABC Paulista A Bridgestone, você sabe, né? Faz pneus Mais conhecida por fazer pneus Desculpa se eu não sei outra coisa que a Bridgestone faz Mas eu sei que eles fazem pneus Se eu não me engano, os pneus do meu Corolla São da Bridgestone, se eu não me engano E a Bridgestone, então, vai demitir 600 funcionários Vai demitir 600 funcionários E vai encerrar as produções no Brasil A gente tá notando esse... A gente tá notando esse... É 600 pessoas, é uma empresa gigante, irmão? O Robert Alves tá falando É uma empresa enorme Exatamente Isso aqui é uma empresa enorme, galera Isso aqui é uma empresa... 600 funcionários, galera É gigantesco, tá? Mas isso aqui é um padrão, né, cara? É um padrão que nós temos aqui dentro do Brasil Que diversas e diversas e diversas empresas Estão, sim, saindo do Brasil, cara A insegurança jurídica E a expectativa de encolhimento da economia O encolhimento da economia ia chegar igual, tá? Sendo Lula, sendo Bolsonaro Você gostando, você não gostando Não importa, tá? Isso já... Isso, na verdade, já está acontecendo Algumas pessoas falam Quando vai chegar a grande crise? A grande crise, ela já começou Só que as grandes crises Geralmente não são, assim, tipo A crise de 29, né? Que a gente estuda aí no YouTube Porque na escola eles não ensinam isso Na escola é aula de cuíco e capoeira, né? Mas, cucu! Mas, tipo assim, eles... A gente aprendeu, né? Que na crise de 29 foi de um dia pro outro, assim, né? Foi... Meu Deus, o que aconteceu? Né? E essa grande crise que o pessoal vem falando aí Nos últimos 2, 3 anos Desde que começou a pandemia Desde que o pessoal falou Fica em casa, a economia A gente vê depois Desde que os governos começaram A imprimir muito dinheiro Isso que eu estou falando aqui É governos a nível mundial, né? Todos, praticamente todos os países do mundo Fizeram isso Imprimiram muito dinheiro Deram auxílios pras pessoas E fica em casa, a economia A gente vê depois, né? E lá atrás eu comentei isso Eu falei, cara Isso aqui vai gerar um trombolho Uma jeba gigantesca Que vai ser colhida no futuro, né? É praticamente impossível O Estado imprimir Os Estados Unidos imprimiram Acho que 4 trilhões Ou 5 trilhões de dólares É impossível A gente imprimir Essa quantidade de dinheiro E não ter inflação Até agora Um cara lá Que é pra entrar no Banco Central Tá falando assim Não, mas Os Estados Unidos imprimiu 4 trilhões E não deu inflação Cara, os Estados Unidos Estão com a pior inflação Dos últimos 50 Assim, os economistas falam Que tá nos últimos 40 anos A pior inflação Dos Estados Unidos Dos últimos 40 anos E não é isso Na verdade é muito mais Porque o índice de inflação Do governo Eu já fiz corte aqui Já comentei sobre isso Em outras lives O índice de inflação Ele era Eles pegavam 200 produtos Era 200 produtos Eles pegavam o preço médio Daqueles produtos E faziam uma tabela E falavam Olha, subiu cerca de 10% Então a inflação Deu 10% Né? Então Era isso, né? O índice geral de preços Né? Por exemplo, né? E eles calculavam a inflação Em cima do índice geral de preços Só que O governo Eu ia falar Governo parasitário Mas todo governo é parasitário O governo entra no poder E ele fala assim Caraca, a carne aumentou 20% esse ano Não, então tira a carne Coloca outra coisa Que tem a ver com carne Bife de soja Sei lá Subiu quanto? Subiu 2 Ah, então coloca ele Então eles manipulam Né? Até a taxa da inflação Porque nos Estados Unidos É, factualmente A pior inflação Dos últimos 40 anos Tá? Mas Se a gente pegar O índice anterior Que há 2 anos e meio atrás Era um outro índice diferente É a pior inflação Dos últimos 60, 70 anos Que tem nos Estados Unidos Então tipo O pessoal fala assim Não O governo O estado Ele é Ele é Mestre em fazer isso Em manipular essas informações Para falar para o público Não, tá tudo certo Galera Fica tranquilo Que tudo vai ficar bem Não, tá tudo bem Essa impressão De moeda desenfreada Com certeza Ia ter problemas No futuro Entendeu? E esses problemas Estão chegando Em alguns países Vão chegar mais fortes Em outros países Vão chegar um pouco mais fracos Mas todo mundo Vai ter esse grande problema Né? E como os Estados Vão lutar contra essa Falta de arrecadação Nessa quebra de caixa Dos Estados Ou imprimindo dinheiro Né? Caso da Argentina Ou aumentando impostos Que é o caso do Brasil O Brasil só não está imprimindo Mais dinheiro agora O pessoal comenta assim Não, mas quando o Bolsonaro Imprimiu dinheiro Você não falou nada Eu falei Irmão, nós já estamos na live Com o número 410 aqui Sim, nós reclamamos Quando o Bolsonaro Imprimiu dinheiro Imprimir dinheiro Gera inflação Inflação é o pior Imposto inflacionário É o pior tipo de imposto Porque ele destrói Ainda mais o pobre Quanto mais pobre você é A inflação Mais destrói a sua vida Do que uma pessoa Classe média Ou classe alta, né? Já comentei sobre isso aqui também A Miriam Lentão Comentou que a inflação Ela afeta mais os ricos Nominalmente Sim Nominalmente A inflação afeta mais os ricos Por quê? Porque o rico ganha 10 mil Então nominalmente Se tiver 10% de inflação E ele ganha 10 mil Ele perdeu mil reais Do poder de compra dele Daí E o pobre Ou a pessoa mais pobre Que ganha um salário mínimo Ela pega e Ela perde 10% Do poder de compra Sobre o quê? Mil e trezentos Que é o salário mínimo Então ela perdeu 130 Enquanto o rico perdeu mil Nominalmente Realmente A inflação afeta mais os ricos Do que os pobres Mas o impacto Na vida do rico Que ganha 10 mil 20 mil 30 mil Perder 10% Do poder de compra É um impacto Bem menos significativo Do que no pobre Que ganha mil e trezentos reais Perder 130 reais por mês Perder 130 reais De poder de compra Para esse cara É a diferença de Olha quantas caixas de leite Dá a carne Então É isso que o governo faz O governo ele pega E ele manipula Essas informações Para vocês Então tipo Essa atitude Que a Bridgestone Tá fazendo Diversos curtumes Açougues E dezenas e outras Dezenas de empresas Dentro do Brasil Tomaram uma atitude De Cara A gente vai fechar A gente vai embora A gente vai botar Nosso dinheiro em renda fixa A gente vai levar Nossa fábrica Por outros lugares É que nem agora As montadoras de carro Deram férias coletivas Para a galera Ah não É não sei o que É só para a gente negociar É só para a gente ver Não sei o que lá Galera Depois de férias coletivas Todo mundo sabe O que vem Meu nome é André Eu sou um ex-favelado Com supletivo De segundo grau E eu sei disso Depois de férias coletivas Vem demissões em massa Não existe Não existe Nenhuma Situação No mundo Onde o pessoal Dá férias coletivas E depois volta Todo mundo Feliz da vida Voando No guarda-chuva Da Mary Poppins Tá ligado E voando No guarda-chuvinha Tá ligado Comendo nuvens De algodão doce Feitas de arco-íris Ou vice-versa Entendeu E eles voltam A trabalhar Não Vem férias definitivas Obrigado Igor Gostei dessa frase Vem férias definitivas Depois De todas Essas brincadeiras Vem férias definitivas Já teve montadoras Que saíram do Brasil E vão sair Cada vez mais Fiz um corte aqui Semana passada Falando sobre o preço Do carro popular Que tá 80 mil reais Eu não acreditei Eu não acreditei Eu sou um empresário Maquiavélico Meu carro só vale 107 Poxa Tô quase entrando No valor de carro popular Eu preciso de mais subs Eu preciso de dinheiro Para sair da pobreza Eu preciso de dinheiro Para comprar um iate Pra não entrar mais Com os prob Com os prob Que gostam de abroba Os prob Que gostam de abroba E aí a gente tem Uma notícia Que tem um lado bom E o lado ruim Dessa notícia Que ao meu ver Parece também ser Uma fake news Que o gás de cozinha Sobe em 17 estados E no Distrito Federal Isso aqui Eu sei Todo ano O gás sobe Porque existe inflação A gente mora Numa economia inflacionária Todo ano aumenta Mas teve aumentos De até 80% No valor do gás A inflação Não foi 80% A inflação Não foi 80% Eu quero ver o Russomano Eu quero ver o Russomano Indo fechar As empresas de gás Que aumentaram 80% Tiveram um reajuste democrático Um reajuste democrático De 80% O bom nessa história toda Que o gás de cozinha subiu Tem um lado bom O bom É que o pobre Não consegue comer Botijão de gás E essa é a parte Essa parte Que me deixa Realmente muito feliz É que pobre Não come Botijão de gás Então tipo Como o pobre Não come botijão de gás Esse aumento De até 80% No preço Do botijão de gás Não vai afetar o pobre Automaticamente Não irá afetar o pobre Então eu fiquei preocupado Porque o meu banho Aqui no apartamento É gás Gás encanado Já fiquei assim Será que eu vou ter que Tomar banho mais rápido Agora irmão Será que eu vou ter que Tomar banho mais rápido Então o bom disso tudo É stonks Botem o meme do stonks Pobre não come Botijão de gás E nem pneu de carro A Bridgestone A Bridgestone Fechou no Brasil Pobre come pneu de carro Não come Então né Então pra que se preocupar Meus queridos Pra que se preocupar Pobre também não come democracia Então vão aplicar Uma ditadura Nessa brincadeira Não é mesmo Pobre também não comecei de carro Pobre também não comecei de carro